Pelo mar abaixo vai uma cabaça, se ela leva vinho, ricoco leva toda a graça. Pois sim, sim, ela há mais quem queira, pois sim, sim, Rulinha Brejeira. Rulinha Brejeira, não o quero ser, ainda tenho renda, ricoco para me manter, pois sim, sim, ela há mais quem queira, pois sim, sim, Rulinha Brejeira.